Então, vamos pra cima aqui. Agora, nossa primeira aula teórica, a gente vai abranger um assunto muito importante, tá, galera? A gente vai abranger um assunto que, se você aprender o que eu vou passar pra você nessa aula, você vai alcançar o resultado que você quiser com quantos cavalos que você quiser, tá bom? É só aplicar, o método funciona demais, já foi testado e aplicado em 15 raças de cavalos diferentes, tá? Então, a base é a mesma, galera, a base é a mesma. Eu quero abranger um pouco com vocês aqui hoje sobre primeiro contato, ou seja, primeira impressão. Como assim, Richard? O que é primeira impressão, primeiro contato? Galera, primeiro contato é o seguinte, um potro novo, um potro chucro, a gente vai trabalhar ele, a primeira impressão que a gente passa pra esse potro é a que vai, tá bom? Se você chega pra um potro novo, dentro de um redondel, dentro de um curral cercado, meio acanhado, meio com medo de aproximar, porque um potro chucro, ele vai usar as formas de defesa dele, ele quer um curso, uma patada mordida, isso é normal. Então, se você entrar dentro de um redondel, ou entrar dentro de uma área de trabalho, acanhado, com medo, murcho, seu cavalo vai ler isso em você, ele vai perceber isso, ele vai fazer o que quer com você, beleza? Então, preocupem, galera, muito a sua linguagem corporal, tá? Essa é a primeira mensagem que vocês transmitem para o cavalo de vocês, é a que vai valer, entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo muito bom, e vocês prestem muita atenção nisso. Se eu chego pra vender pra vocês um quadro desse, e se eu chego e falo assim, e aí, fulano, tudo bem? Conversando baixo, sem ter autoridade alguma, você vai olhar pra mim e vai falar assim, pô, aquele cara ali é muito amador, ele não sabe do que ele tá falando, ele não sabe do que ele tá querendo fazer, entendeu? Então, é a mesma coisa com o cavalo. Se eu chego pra um potro, um cavalo, qualquer animal, com falta de confiança, essa falta de confiança vai trazer resultados negativos, tá bom? Seu cavalo vai ler e ver que você não tá confiante, ele vai abusar de você, vai tomar seu espaço, não vai ter respeito algum, tá? Então, prestem muita atenção nisso, é a primeira impressão, isso aí é a que vale, tá bom? Mesmo se você não tem, galera, a confiança, pelo menos tenta mostrar que você está muito confiante, beleza? Que essa aí é a primeira impressão, seu cavalo consegue te ler de cima pra baixo, de baixo pra cima, e te cheirar de todo jeito, beleza? Segunda parte, que trabalha em conjunto com essa primeira, linguagem corporal, tá bom? Não é o que eu acabei de explicar aqui, linguagem corporal é tudo. Se eu chego pra dentro um redondel, com peito erguido, cabeça erguida, olhando pra cima, fixado um olho no olho do meu potro, lendo meu cavalo de baixo pra cima, e interpretando o que meu cavalo tá querendo me dizer, eu vou ter uns resultados muito bacanas, entendeu? Porque eu vou conseguir ler, opa, se meu cavalo tá se sentindo ameaçado, ele vai me mostrar. O olhar dele vai ficar mais tenso, as orelhas dele vão ficar aqui, ó, e ele não vai me aproximar a mim. Então, você tem que ler seu cavalo, você tem que saber ler seu cavalo, tá? E como que você faz o cavalo de vocês a quererem ficar próximo a você em vez de ficar longe? Primeiramente, você tem que agir não como um predador, tá bom? Então, cavalo é presa. Então, a forma dele de defender é um curso, é sair correndo, é parte em cima de você. Isso aí é a forma de defesa dele, beleza? Então, eu vou explicar pra vocês aqui um pouco como vocês vão fazer, vão aplicar, e na próxima aula eu vou estar fazendo na prática pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, abrangimos linguagem corporal, primeiro contato, primeira impressão, beleza? O cavalo tem que criar confiança em você, tá bom? O cavalo tem que criar essa confiança. E como que você faz pra criar essa confiança? Você deixar ele um pouco de lado, entendeu? Porque o cavalo é um bicho curioso, é um bicho preguiçoso, então você tem que saber trabalhar com esses pilares, com essas qualidades, entendeu? Então, se eu coloco um cavalo pra trabalhar no redondelo, ele tá correndo, 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 e eu tô agindo um pouco como um predador. Agora, se eu paro, falo ou, paro, e deixo ele parar ou observar a minha ação, o meu ato, e espero ele me aproximar a mim, eu vou gerar curiosidade pra ele, vou gerar uma certa curiosidade, ele vai sair de onde que ele tá e vai vir parar perto de mim. Ou pelo menos dar um passo, dois passos mais próximos a mim. Bacana? Isso aí é fato comprovado, vou fazer e mostrar pra vocês e como que faz, como que não faz. E o primeiro contato é esse. Independente o cavalo, chucro, potro, chucro, o primeiro contato é esse, tá bom? Sem cabreço, eu gosto de trabalhar primeiro meus potros em redondel solto, tá? Que eu quero que meu potro aproxime-se a mim, não eu ter que ir atrás dele, eu quero que ele venha a mim. Beleza? Meu cavalo tem que trabalhar pra mim, não eu trabalhar pro meu cavalo. Tá joia? Então, clicamos pro primeiro contato, embaixo corporal, beleza. Então, três pilares que tem que ser trabalhado com o potro dentro de um redondel, que você tem que construir e tem que adquirir dele. Respeito, confiança e transparência. Esses três pilares, você tem que ser transparente com ele, você tem que confiar nele, e você tem que respeitar ele, tá bom? E ele precisa me respeitar, ele precisa confiar em mim, ele precisa ser transparente comigo, tá bom? Então, a questão de respeito, a gente vai adquirir movendo o cavalo da gente pra esquerda, pra direita, sem sequer tocar um dedo nele. Ah, Richard, como que você faz isso? Me explica isso. Pessoal, é o seguinte, quando você trabalha um cavalo dentro de um redondel, aí você aponta a sua mão da direita pra direita, e faça com que ele vá para a direita, depois faz pra esquerda, e começa a trabalhar o cérebro do cavalo, ele começa a usar o lado do cérebro dele, que ele mais pensa, e vai começar, e vai parar e raciocinar. vai falar assim, poxa, e esse rapaz, ele tá me envolvendo da esquerda pra direita, direita pra esquerda, sem sequer tocar um dedo nele. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso ver o que tá acontecendo, eu preciso respeitar ele. Entendeu? Então o cavalo começa a pensar por aí. Beleza? Então, essa forma que o cavalo pensa, eu quero que vocês aprendam isso aí. O cavalo pensa assim, gera curiosidade, e aí ele vai acabar, e ele começa a me respeitar. E como que eu consigo adquirir a confiança dele? Quando eu tô trabalhando meu posto dentro do redondel, esquerda, direita, direita, esquerda, enfim, é quando eu paro, é o que eu falei no início do vídeo, quando eu paro, dou um passo pra frente, e um passo pra trás, é geralmente um L, parece com um L, tá galera? É esse batido aqui. Dentro do redondel, eu tô aqui, meu cavalo tá ao redor, quando eu peço a frente do meu cavalo, eu dou um passo pra frente, com um de lá de volta, faço um L, tá? Aí eu pego a frente do meu cavalo, meu cavalo vai me dar dois olhos, no que ele me der dois olhos, a pressão que eu tava aplicando nele, vai ser retirada agora, beleza? Eu dei um passo pra direita, e um passo pra trás, ele olhou pra mim, eu alivio, eu viro minhas costas e saio. Por quê? Você sabe? Porque aí eu tô gerando curiosidade, aquilo que a gente falou no início do vídeo, tô gerando curiosidade no meu cavalo, e ele vai vir até mim. No que ele vier até a mim, eu não vou espantar, eu não vou sair com ele pra lá, eu não vou fazer, não, galera, não, eu vou deixar a curiosidade dele chegar até a mim. Quando ele vier até a mim, o que eu vou fazer? Eu vou alisar ele, vou alisar, depois eu saio pro outro lado. No que ele vê, que o que eu tenho pra passar pra ele, é algo de bom, é algo positivo, ele vai querer ficar atrás de mim, o redor del todo. Então quando vocês verem, cavalos meus trabalham no redor del, eu saio andando, ele vai atrás de mim, é por isso, é por esse motivo, eu passei pra vocês, em um vídeo de poucos minutos, a primeira aula de poucos minutos, como ganhar a confiança de um cavalo. E por último, a transparência que eu quero trabalhar com vocês. A transparência, galera, é simples, é um tema simples demais. O que que é isso? É você não agir com maldade, tipo assim, é você não ficar, em inglês a gente fala sneak, você não pode ser sneak com seu cavalo, tipo, andando na ponta dos pés, pra tentar chegar lá, sem ele espantar, não, é você mostrar pra ele, o próximo passo que você vai dar, entendeu? Isso aí é transparência, transparência, tá bom? Se você é transparente com ele, e você aprende a ler o seu cavalo, a linguagem corporal do seu cavalo, ele vai aprender a ser transparente com você, tá bom? Então, acredito que essa primeira aula foi uma aula muito produtiva, eu quero que vocês aprendam isso aí, gravam essa aula mesmo, porque se vocês gravarem o conteúdo que eu passei pra vocês agora, nessa primeira aula, vocês vão ter um resultado muito bom, beleza? Primeiro contato, primeira impressão, primeiro contato, primeira impressão, é a primeira impressão que fica, tá? Linguagem corporal, você quer se mostrar que você é confiante no que você faz, você precisa mostrar pro seu cavalo que não é a primeira vez que você tá fazendo, pode até ser a primeira vez, mas você tem que mostrar pra ele que você sabe o que você tá fazendo, beleza? Pra ele se tornar submisso a você, tá bom? E os três pilares, três pilares, respeito, confiança e transparência, respeito a gente adquire, esquerda, direita, direita, esquerda no redondel, sem tocar um dedo, confiança a gente adquire, trabalhando, trabalhando, quando você pede pra parar, ele te deu dois olhos, você virou as costas, saiu pra lá, aí você adquire a confiança dele, quando ele chegar próximo a você, em vez de você tocar e botar ele pra trabalhar de novo, você vai alisar, e aí meu amigo, beleza? Entendeu? Você tem que interagir, você tem que ter um carinho especial com o cavalo, tá bom? E a transparência, é você ser transparente nos próximos passos de vocês, é simples, é simples. Então galera, muito obrigado por essa primeira aula, obrigado por estar assistindo aí, e aguardem a próxima aula aí, que será a aula prática do que a gente está trabalhando hoje, tá jóia? Muito obrigado! Tchau! 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 Obrigado.